Enquanto pioneiros em InMold Labeling, IML, a automatização faz parte do nosso ADN. Há mais de 30 anos que nos dedicamos a construir alguns dos sistemas mais inovadores e eficientes usados na indústria de embalagens em todo o mundo. Além do IML, estamos também a desenvolver soluções personalizadas para várias aplicações de empacotamento e pautização. Bem-vindos à Back Automation, onde pessoas apaixonadas trabalham para tornar a sua vida mais fácil. Enquanto empresa familiar, faz parte da nossa visão criar um relacionamento pessoal de longo prazo com clientes e parceiros de negócio. Nas nossas unidades de produção, na Suíça e em Portugal, engenheiros apaixonados estão em constante desenvolvimento de novas ideias para melhorar os processos de produção e aumentar as saídas do sistema. Com foco na qualidade, durabilidade e desempenho, estamos a criar sistemas para uma ampla gama de aplicações de embalagens. Porque a flexibilidade é importante, o tempo de transição e a facilidade de uso são alguns dos elementos-chave do nosso design exclusivo. O trabalho não é concluído sem uma instalação bem-sucedida. A nossa rede de serviço global está pronta para apoiá-lo a qualquer hora e em qualquer lugar. Isto é a Back, onde a automação é importante.